E aí galera, beleza? Twitter do Torso na área trazendo mais um vídeo pra vocês Bom galera, hoje eu quero trazer pra vocês aqui Os 5 aplicativos essenciais para o seu Android Diferente de outros tops de aplicativos que a gente vê aqui no YouTube Esse aqui vai frisar mais em aplicativos mais conhecidos Porque são essenciais para o seu Android, tá? Então tem aplicativo aqui de GPS, tem aplicativo que é gerenciador de arquivos Tem o Office, enfim, são aplicativos que você vai precisar de alguma maneira Então se você não tem qualquer um desses daqui Você acaba perdendo recursos importantes que vão te ajudar bastante Então aí, beleza? Vamos lá então, partir pro vídeo onde eu quero mostrar cada um deles O primeiro deles galera, é o Polaris Office Com ele você consegue fazer várias coisas, tá? Então qualquer tipo de edição de texto você consegue fazer aqui E aqui em documentos recentes eu posso criar um novo documento E ele pode ser o Word, pode ser um slide, pode ser um texto, tá? Olha só que bacana, pode ser também uma planilha aqui do Excel Então você tem uma centena de recursos que você pode utilizar aqui como Word, Excel Ou até mesmo só um texto mesmo, tá? Então é bem legal, bem bacana mesmo Você tem aqui os documentos compartilhados Você também pode utilizar outro aplicativo de Office Mas esse é bem interessante Partindo então agora para o segundo aplicativo essencial da nossa lista É o ES File Explorer Ele é um gerenciador de arquivos muito completo Com ele você pode liberar espaço Vindo até Cleaner aqui, por exemplo Você pode ver os aplicativos que estão instalados Pode compartilhar um aplicativo via Bluetooth, por exemplo Então você dá um clique em cima do APK aqui E clica até compartilhar E pode estar compartilhando esse aplicativo Você tem dezenas e centenas de recursos Como por exemplo o Explorador Root Ou até mesmo abrir alguns aplicativos ou pastas através de gestos Você pode também aqui utilizar o recurso de Smart Look que ele tem também Ou pode desativar também Você tem mais ferramentas aqui também Tem um analisador de cartão SD, Music Player Gerenciador de downloads, gestor de sistema Aqui você tem também o sistema de redes dele Então tudo aqui, você pode enviar um arquivo para outro celular Que possua também o ES File Explorer Então ele é bem completo Bem completo de verdade Baixem se você ainda não conhecia E com certeza você vai ter uma dezena de recursos muito legais Além dele ser claramente um ótimo gerenciador de arquivos Como podem ver Então como você pode ver aí Um excelente gerenciador de arquivos Dando um clique você deleta ou renomeia os arquivos e tal Então o terceiro aplicativo da nossa lista É o Tiny Scanner Ele transforma o seu celular em um digitalizador de documentos Ou até mesmo fotos Então você pode vir aqui E aqui está o Tiny Scanner Vamos pegar aqui um documento Então eu vou clicar aqui no botãozinho da câmera Quando eu achar que está bom Tira uma foto Aguarda um pouquinho Agora é simplesmente eu pegar aqui E selecionar o meu texto da melhor maneira possível Seleciono o formato Clico no V E agora eu posso selecionar uma tonalidade Para deixar esse documento o melhor escaneado possível Olha só que bacana Se eu quero mais escuro Ou se eu quero bem clarinho Posso selecionar aqui também Um tom de cor Se eu quero as cores mais claras ou mais escuras Enfim Posso reverter também clicando aqui na setinha E depois eu clico no V E pronto Só salvar o documento Escaneado Então ó Muito legal Muito interessante mesmo E transforma o seu celular em uma escaneadora Continuando o nosso vídeo Eu quero recomendar para vocês O que é o melhor aplicativo de GPS offline Que existe no mercado É o Harry Wego Eu utilizo ele aqui na minha cidade E gosto bastante Clicamos aqui sobre o botão avançar Mais uma vez clicamos aqui Aguardamos ele carregar Bom Então esse aqui é o aplicativo Vamos ligar aqui no menu lateral E aí se você quiser usar ele offline Você clica em baixar mapas Baixa o mapa do seu estado Ou até mesmo só da sua cidade Mas aí eu recomendo que você baixe o do seu estado Ou até mesmo do Brasil inteiro Vindo até a América do Sul E depois procurando aqui para o Brasil E aí depois você seleciona aqui o estado E tal Então pode baixar por aqui Aí depois disso Você volta aqui Volta ao menu lateral E marca aqui ó Usar o aplicativo offline Feito isso Você dá um ok E ele será usado offline Sem internet O que é muito legal Tá Aí você tem aqui as coleções Onde você pode marcar alguns endereços E tal Pra você dando um clique Já ir direto para o endereço Então é bem legal Tem algumas configurações Que você pode fazer aqui Inclusive uma configuração muito importante Que são as opções de voz Que você deve configurar Pois o padrão está em inglês Então você vem aqui E seleciona o padrão Para português E seleciona se você quer uma voz masculina Ou feminina Continuando nosso vídeo E vamos abrir aqui O Open Camera Que é o nosso quinto E último aplicativo Então galera Olha só Esse aqui é o Open Camera Ele transforma A sua câmera do smartphone Em uma câmera profissional Bom Como você pode ver aqui A gente tem recursos Muito interessantes Esse é um aplicativo Bastante Interessante Para você que gosta De tirar bastante fotos Então você pode configurar O ISO Aqui Flash Você pode configurar O brilho Olha só E tantos outros recursos Aqui Como o olho vermelho Então Olha só que bacana Foco macro Então vai aumentar muito A qualidade da sua câmera Vamos tirar aqui uma foto Só mesmo para mostrar para vocês Vamos lá Então você tem mais configurações Clicando aqui no botão De configurações Como podem ver Então ó Mais configurações Que você pode fazer aqui Enfim Configurações de foto E de vídeo também Vamos colocar aqui Configurações de foto E aí você pode definir A qualidade Da imagem E todos os outros recursos Aqui São funções Muito interessantes Vai usando aí Que eu tenho certeza Que você vai gostar E vamos abrir aqui a foto Para vermos como ela ficou Isso com a configuração Quase padrão Olha só então A foto Como ela ficou Particularmente Gostei bastante E é isso galera Bom Esses foram os 5 aplicativos Bom Se você gostou do vídeo Deixe o seu gostei E agora eu quero pedir Uma coisa para vocês Se qualquer um destes Todos estão na Google Play Vale ressaltar para vocês Qualquer um destes Que você não conhecia E for baixar Aí na Google Play Diga que conheceu Pelo Teto Tutors Assim mais pessoas Vão conhecer o nosso canal E eu vou ficar muito feliz Em ler os seus comentários Nesses grandes aplicativos Que estamos recomendando Aqui para vocês Temos certeza que estes aplicativos São muito interessantes E por isso estamos recomendando Vocês vão observar Que as avaliações deles São muito grandes E é isso galera Se gostou Deixe o gostei Se for novo por aqui Se inscreva E compartilhe O vídeo Nas suas redes sociais Um grande abraço a todos E nos vemos Em um próximo vídeo Eu fui Valeu Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho